O mundo se transforma a cada segundo, o Brasil mudou e Pernambuco nunca ofereceu tanta oportunidade. É preciso estar bem preparado. Venha estudar na Católica, uma universidade que tem a melhor biblioteca do Nordeste, professores altamente qualificados e mais de 100 laboratórios e clínicas. Na Católica você entra numa rede internacional com mais de 200 universidades. Não perca tempo! São mais de 30 cursos à sua escolha. Vestibular Católica 2011. Inscrições no site www.unicap.br